Garçom Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Garçom, amigo Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Outro homem me abraçar Tchau A CIDADE NO BRASIL